Thaís já não via a hora de montar outra vez a banca de roupas na feira hippie e está feliz da vida com o retorno às vendas. A gente já não estava vendo a hora já de voltar, graças a Deus voltou. Wellington sabe que o movimento nem se compara ao que era antes da pandemia. E por enquanto é assim mesmo que deve ser, devagar e sempre. Afinal é preciso voltar a trabalhar com segurança, sem descuidar da saúde. Máscara, álcool em gel, distanciamento, é uma banca sim, a outra não. Essa semana funcionou às pares, semana que vem vai funcionar às ímpares. No primeiro fim de semana de funcionamento da feira hippie, apenas metade dos feirantes foi autorizada a montar as bancas. E em espaços intercalados. Onde havia a faixa zebrada, ficou proibido expor mercadorias. Na semana que vem, a outra metade que não trabalhou vai poder, enfim, retomar as atividades. Essa foi uma das medidas para evitar a disseminação do coronavírus. O uso de máscara é obrigatório. E o álcool em gel é o maior aliado na hora de higienizar as mãos e as bancas. Teve quem foi ainda mais cuidadoso e isolou a banca com plástico protetor. Quem foi às compras, comemorou a volta da feira hippie e destacou os cuidados com a saúde. Foi bom a volta. Você se sentiu segura, tudo? Seguro, graças a Deus, está tudo em ordem. Para a associação dos feirantes, essa primeira experiência de retorno foi positiva. Devagar, as coisas vão se encaixando, se ajeitando. Para a prefeitura, a retomada das atividades da feira hippie vai permitir analisar se as medidas adotadas foram eficazes.